Ainda abalados, os donos do animal procuraram a corregidoria da Secretaria de Defesa Social Mãe e filho, que preferem não mostrar o rosto com medo de represálias, contaram como tudo aconteceu Quando ele veio abordar a gente, o meu irmão tinha soltado a cachorra para fazer a necessidade dela Aí quando ele parou e pediu para a gente ser abordado, a cachorra viu ele no escuro e se assustou e começou a latir Mas não foi para cima dele, aí o meu primo tentou segurar ela, mas não conseguiu Foi quando ele atirou? Foi, todo mundo se assustou na hora, tanto o lugar para ela atirar até para cima, mas não, ele apontou e nela mesmo e atirou A cadelinha Suzy, de dois anos, já recebeu atendimento e passa bem mesmo com a gravidade dos ferimentos Ela foi atingida na cabeça por um disparo de espingarda calibre 12 durante uma abordagem da polícia militar na zona oeste do Recife, na noite da última terça-feira Segundo os donos, Suzy é uma cadela tranquila, um animal calmo que nunca atacou ninguém Todo mundo gosta dela lá, a gente pegou ela novinha, deu e fechada ainda, deu de comer ela na seringa até hoje Ela está fazendo muita falta lá A polícia militar informou em nota que o tiro foi disparado numa perseguição na comunidade e não durante uma abordagem Os três policiais já foram afastados das ruas e serão investigados pela corregidoria A Comissão de Defesa dos Animais da OAB de Pernambuco, a primeira a ser instalada no Brasil, também está acompanhando o caso Para que seja instaurado um procedimento administrativo interno, que ela vá a uma delegacia de polícia dos torrões, no caso, ou depoma Preste uma queixa e ela pode, a par de tudo isso, também já entrar com uma ação contra o Estado por danos materiais e morais O animal só porque latiu ou porque teve uma reação normal, algum tipo de provocação, ele se vira e dá um tiro de 12 Realmente mostra um exagero muito grande, mas a gente está na abordagem com o cidadão A Comissão de Defesa dos Animais da OAB de Pernambuco